A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online, vamos com as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 30 de setembro de 2024, no hipódromo da Gave, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 18 horas. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa, e assim estaremos ainda mais próximos. Aproveito também para informar que esse vídeo é um oferecimento da Stake.com, uma das maiores plataformas de aposta do mundo, que chega ao Turf Online trazendo uma condição muito especial. Você que ainda não é cadastrado na Stake.com, clica nesse link que está na descrição do vídeo, faça o seu cadastro e a sua primeira aposta no valor de R$50,00 é totalmente segura. Se você acertar o seu palpite, recebe o dividendo. Se errar, a Stake.com devolve o valor para você. Primeiro par, 1.500 metros areia para produtos de 3 anos e mais idade, clássico Eurico Solanese Listed Race, versão 2024. Apolo 10, meia dúzia, filha do Holden Glory, vem de uma série de conquistas em pista de areia e tem tudo para conseguir mais uma. Uma vez, Flamengo, número 7, do Aras Doce Vale, filho do Verrazano, é o seu principal rival, ele que vem de segundo lugar para o próprio Apolo 10. Meia dúzia e sete, a minha ordem, dos demais, o Lafitte, número 3, é um bom nome para terceiro. Meia dúzia e sete, diferença número 3. Segundo par, meu metros grama, para potrancas de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo, um paro reservado a animais alojados no hipódromo da Gávea. Thunder Celebre, número 1, do Aras Niju, filha do Camelot Kitten, estreia em condições de brilhar, fui com esta montaria do Wagner Borges. Queen Portela, meia dúzia, do Aras Escafura, filha do Comandante Dodge, segunda colocada na última apresentação, é a minha indicada para compor a exata 1,5 dúzia. Nas demais, Nova Friburgo, número 3, filha do Cronos, pode se recuperar da sua última exibição. Um e meia dúzia, diferença número 3. Terceiro par, mil metros grama, para potrancas de 4 anos até 3 vitórias, 5 até 4, 6 anos até 5 conquistas no Rio ou em São Paulo. Prime do Iguaçu, número 3, do Aras Rio Iguaçu, filho do Forestry, vem na condução do Leandro Henrique em condições de brilhar. Deixo para segundo tordilho, é o Capo Blade, número 2, perigosa montaria do Wesley Cardoso, 3 e 2, a minha ordem, cuidado ainda com o Rufar dos Tambores, meia dúzia, descendente do Candyman, 3 e 2, diferença o meia. Quarto par, mil metros grama, para fêmeas de 4 anos até 2 vitórias, 5 anos até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. Tears of Joy, número 2, do Aras Clark Leite, outra excelente montaria do Leandro Henrique no dia, deve passar na frente. Eu vou deixar para segundo, Mindflow, número meia dúzia, do Estúdio Gizé, montaria do Valdomiro Blunt, 2 e meia dúzia. Muito cuidado com a Maisie Queen, número 7, que vive um grande momento, 2 e meia dúzia, diferença, número 7. Quinto par, mil e quatrocentos metros grama, para potrancas de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Impossível marcar contra a Vanilla Pai, número 7, do Aras Doce Vale, vem de atuar em provas clássicas e enfrentando a líder da geração, dificilmente será derrotada. Sound of Silence, número 1, do Sr. Luiz Henrique Flores dos Santos, filha do Drosselmeyer, parece-me ser o melhor nome para segundo, 7 e 1. Olho Vivo na Nica, número meia dúzia, uma perigosa filha do Camelot Kitten, 7 e 1, diferença, meia dúzia. Sexto par, mil e seiscentos metros grama, para produtos de 4 anos até 1 vitória, 5 até 2, 6 até 3, 7 anos até 4 conquistas no Rio ou em São Paulo. O Uncle Cracker, número 2, na condução do Anderson Fernandes, confirmando a última corrida, estará na briga pelo primeiro lugar. Toque de amor, número 8, filho do glória de campeão, é sem dúvida alguma um rival a ser temido, 2 e 8. Mas muito cuidado com o Borba Gato, número 5, que vem de derrotar o Uncle Cracker, 2 e 8, diferença, número 5. Sétimo par, mil metros grama, para potrancas de 3 anos sem vitória, em páreos de turma no Rio ou em São Paulo, páreo reservado a animais alojados no Hipódromo da Gávea. Algoritmo número 9, do Dr. Ricardo Medeiros de Pinho, caiu de turma e tende a sair vitoriosa da raia. Navy Girl, número 3, filha do Drosselmeyer, estreia, muito raçuda, deve produzir bem. 9 e 3, fica sendo a minha ordem, Olho Vivo na Neidinha, número 8, do Aras Bazano. 9 e 3, diferença, número 8. Passando ao oitavo par, em 1.300 metros, areia pela variante, reunindo produtos de 4 anos até 3 vitórias, 5 até 4, 6 anos até 5 conquistas no Rio ou em São Paulo. Mortal Kombat, número 9, do Aras Alves Teixeira, ótimo segundo lugar na última corrida, tem tudo para brilhar desta vez. O Marmelo, número 3, filho do Tiger Heart, vem de atuar em prova clássica, é sem dúvida alguma outro grande nome no par. 9 e 3, a minha ordem, dos demais, cuidado com o Big River. Número 7, um filho do Aras Brian, 9 e 3, diferença, número 7. Para fechar a reunião, o ano par, em 1.300 metros, areia pela variante, para produtos de 4 anos até 1 vitória, 5 anos até 2 conquistas no Rio ou em São Paulo. Mistral, número 8, do Aras Corumbá de Goiás, está merecendo vencer, vou com este filho do Silent Times. Número 10, GoldenEye, atropelador, filho do Save the Tiger, vai dar trabalho certamente ao meu escolhido. 8 e 10, fica sendo a minha ordem, olho vivo na U na loucura. Número 4, uma perigosa filha do Candyman. 8 e 10, diferença, número 4. Neste momento, encerramos as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 30 de setembro de 2024, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado este vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no Turfanline.com, turfanline.com.br e também nas nossas plataformas. Facebook.com.br Turfanline, Youtube.com.br Turfanline1, inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no youtube.com.br Turfanline1, temos ainda instagram.com.br Turfanline1, com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!